Música Ilumina dos olhos castanhos Me diz de onde você vem Deve ser de muito longe Aqui eu nunca vi ninguém Com seu olhar que me maltrata É lindo eu ver o teu sorriso Quando acordo do seu lado O dia fica mais bonito Só você me faz Perder toda a noção Meu mundo gira em falso Fico sem os pés no chão Cada passo que der Estarei sempre ao seu lado Quero demonstrar Em cada beijo Em cada abraço O meu coração é todo seu É todo seu Te levo comigo Pra sempre A cada dia Você faz mais parte de mim Na sua vida Quero ficar até o fim A cada dia Você faz mais parte de mim Na sua vida Quero ficar até o fim Só você me faz Só você me faz Perder toda a noção Meu mundo gira em falso Meu mundo gira em falso Fico sem os pés no chão Cada passo que der Estarei sempre ao seu lado Quero demonstrar Em cada beijo Em cada abraço Meu coração é todo seu Te levo comigo Te levo comigo A cada dia Você faz mais parte de mim Na sua vida Quero ficar até o fim Você faz mais parte de mim 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 Você faz mais parte de mim